No vídeo de hoje eu vou entregar para vocês o ouro do meu enraizador Oi gente, eu sou a Ana, eu sou o Romulo E hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o meu enraizador Porque tudo começa pela raiz Qual é a importância das raízes para que as nossas suculentas fiquem assim Tão bonitas, tão saudáveis, que emitam brotos e que nos dê muita alegria O sistema radicular é responsável por explorar o solo Em busca de água e de nutrientes para as nossas suculentas E por isso é muito importante que ela se desenvolva com abundância Ter uma raiz com pelos absorventes em abundância É o que vai ajudar a nossa planta a se desenvolver Para dar muitos brotos E também, gente, ela é responsável pela emissão de hastes florais Pelos frutos, tá? E pelos brotinhos, que a gente gosta muito, né? Olha quantas brotações nós temos aqui nas nossas plantas Olha só, gente, são lindas, né? A gente ama brotação Tudo começa pela raiz Sim, o mesmo nutriente responsável pelo fortalecimento das raízes É também responsável pela formação de novos brotinhos Pela emissão de haste floral, flores e frutos E eu falei que as suculentas têm pelos absorventes? Sim, gente, você deve estar se perguntando o que são os pelos absorventes São essas pequenas raízes que nós podemos ver aqui no nosso substrato Vocês podem ver que a raiz, ela é formada por raízes grossas Que são essas que vocês conseguem enxergar aqui, ó Essas raízes grossas, elas são responsáveis por sustentar a nossa planta São elas que fazem com que a nossa planta pare em pé E essas outras raizinhas aqui, ó Bem fininhas, são chamadas de pelos absorventes E são elas que são as responsáveis por fazer com que a nossa planta receba água e os nutrientes que ela precisa Se você não tiver um sistema radicular completo e bem saudável Você não vai entregar para a sua planta água e nutrientes Consequentemente, a gente não vai conseguir um bom desenvolvimento A gente não vai conseguir novos brotos E a gente não vai conseguir a beleza da planta no máximo que ela for Quando a gente faz um corte numa suculenta E a nossa intenção é a emissão de brotos Ela precisa de um nutriente chamado fósforo Para que esses brotos sejam estimulados Olha só, que caule lindo aqui Eu tenho várias mudas em um resultado de decapitação E essa daqui é a cabeça dessa planta que está aqui na minha mão Essa daqui é uma Powder Blue Nesse outro caule aqui, vocês podem perceber também a quantidade de brotos Que a salsa verde emitiu para nós E aqui está a cabeça da salsa verde Já está enraizada e o caule dela cheio de brotos Nesses dois casos, a minha intenção foi reproduzir as minhas plantas Então a minha intenção era que ela gerasse tantos brotos Para que eu pudesse fazer mudinhas para nós Já aqui com essa gila maravilhosa Que é uma das minhas plantas preferidas Uma das minhas primeiras gigantes E é uma planta assim que eu tenho um carinho enorme A minha intenção era fazer com que a planta renovasse as suas raízes Vocês podem ver que aqui, apesar dessas folhas secas Que são usadas para que a planta emita essas raízes Sim gente, a planta utiliza a energia das folhas Para que ela possa emitir novas raízes A gila é uma planta que demora bastante para enraizar naturalmente Mas enraiza, tá gente? A maioria das suculentas não nos dá problema para enraizar E aí ela solta assim, ó Pelinhos, raízes e pelos absorventes, tá? Nesse momento Essa raiz, ela já está pronta para ir para um substrato Vou mostrar para vocês, com o produto que eu uso Como esse processo, ele pode melhorar o enraizamento das nossas plantas Fazendo com que elas imitam muito mais pelos absorventes São os pelos absorventes que são responsáveis por coletar do substrato, tá? Todos os nutrientes e a água que a nossa plantinha precisa para se desenvolver Então eu vou cortar aqui para exemplificar para vocês Qual o procedimento que a gente tem Para poder fazer com que as nossas plantinhas enraizem da melhor forma Olha só gente A gente tira assim as folhinhas, as últimas folhinhas danificadas, tá? Como eu sempre falo Isso aqui é um ferimento É como se fosse na nossa pele E a gente precisa desinfetar esse ferimento Eu gosto de passar o álcool E ajudar na cicatrização com a terra de diatomácio E aí quando a gente colhe todas essas mudinhas A gente quer o que? Que elas enraizem E a gente também quer Que os caules continuem brotando, não é mesmo? Então a gente pode utilizar esse produto Que eu vou mostrar para vocês Para as duas finalidades, tá gente? Quando a gente colhe essas mudas A gente vai fazer uma limpeza Nesses caules, tá? A gente sempre deixa algumas mudinhas no caule Para que a planta continue a entender Que ela está viva Que ela precisa se reproduzir Para que ela continue fazendo fotossíntese Então nesse momento que a gente cortou as nossas plantinhas A gente aproveita para fazer a limpeza De todo o matinho Todas as folhas secas Que tiverem no caule, tá? E oferecer para a nossa planta Um nutriente essencial Para que ela continue a brotação Que eu vou mostrar também para vocês Como é que eu vou fazer aqui Tá gostado desse vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa o seu comentário aí Contando para mim Qual que é a sua dificuldade Para enraizar as suas plantinhas Qual que é o procedimento Que a gente vai utilizar Então para enraizar essas plantinhas Primeiro eu preciso dizer para vocês Que é muito importante Que os ferimentos cicatrizem Antes que a gente coloque elas Num novo substrato, ok? Então vocês podem deixar essas plantinhas Em repouso Sem substrato Por pelo menos Três a cinco dias, tá? Até que esse ferimento aqui Esteja se parecendo com uma feridinha Com casquinha Como a gente costuma ver na nossa pele Aqui um exemplo para vocês, gente De ferida cicatrizada, tá? Vocês podem ver aquela forma Como se fosse uma casquinha aqui Você pode plantar ela nesse momento Ou você pode esperar Que ela imita as primeiras raízes Como foi aqui o caso da gila Eu preferi esperar Que ela emitisse as primeiras raízes Por ser uma suculenta já adulta Então isso me trouxe a segurança De que ela não vai apodrecer o caule Quando eu colocar ela no substrato Então agora vamos logo mostrar para vocês Esse enraizador Que é poderoso Eu já uso ele faz aproximadamente dois anos, tá? Lá no meu Instagram Nos meus vídeos mais antigos Eu já falei sobre ele Mas agora após todo esse tempo Aprendendo a utilizá-lo corretamente É que eu posso mostrar para vocês Como utilizar de forma correta, tá? E aí eu vou mostrar para vocês Várias formas de utilizar E também vou mostrar para vocês Como que a gente utiliza ele Para estimular os nossos caules A brotarem com mais vigor Nesses casos aqui São plantinhas que eu já estou aplicando Enraizador nelas, tá? Elas são plantinhas que não tem Nem 20 dias de colhidas Então eu vou tirar para vocês verem aqui Algumas plantinhas Pode aproximar mais, amor? Vou tirar para vocês verem aqui Elas já foram Já receberam a aplicação Em duas semanas, tá, gente? Então vocês podem ver aqui Nossa, que lindo Está super enraizado, amor Olha só Top Aqui em cima vocês podem ver Que tem uma camadinha de Turfa com perlita E lá embaixo, ó Tem o carvão Que é a minha drenagem, tá, gente? Então olha só Que linda Essas raízes, gente Deixa eu tirar mais um pouquinho Para vocês verem Gente, com menos aí De 20 dias Olha o enraizamento Olha o enraizamento Crescimento de raízes De sustentação E crescimento de raízes Com pelos absorventes Olha só os pelinhas Começando a nascer ali Então, gente Eu vou plantar ela de volta aqui Porque eu quero que ela continue O enraizamento perfeito dela Ou eu já posso aqui Plantar no potinho individual Tá? Aqui, ó, gente Ficou uma plantinha torta, ó Ela enraizou Tortinha Vamos aproveitar Para arrumar ela aqui, ó Vamos lá Enfiar ela aqui dentro É muito importante Que a gente cuide Da posição da nossa plantinha Para ela não Entorcar Aqui, gente A gente tem outras mudinhas Também que tem aí Alguns dias Que eu colhi E que eu Estou aqui Enraizando elas Olha só Também tem pouquinhos dias Essas mudinhas aqui, gente Tem o que? Uns 15 dias, amor? É, por aí, viu? Não esquece não Entre o corte E as aplicações Olha essa Já até formou um torrãozinho Que belezinha A gente está vendo Junto com vocês aqui, gente Olha aí, ó Que belezinha Está formando Torrãozinho já Vamos pegar Vamos pegar essa língua Aqui que eu coloquei Na sementeira Para ver Olha que coisinha Mais bonita Esse enraizamento, gente Então vamos lá Para fazer dessa forma Que eu estou falando Aqui para vocês Eu usei ele líquido, tá? O enraizador Que eu estou falando Para vocês É um enraizador, gente Que é utilizado Na agricultura Para enraizar Até galho de árvore Então vocês imaginem Se ele não enraiza Bem as nossas suculentas, tá? Mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque a quantidade Errada do produto Vai danificar as suas raízes Não vai produzir Um bom resultado Então presta atenção Assista esse vídeo Até o final Para que você não estraga As suas plantinhas, tá? Então para essa primeira aplicação Aqui que eu estou utilizando Nessas bandejas Que vocês viram aqui É... A gente vai utilizar Um litro de água, tá? Tem um litro de água Nessa garrafa E a medida É muito pequenininha, gente É o equivalente É o equivalente A uma colherzinha De café, tá? Essa colher aqui É um pouco maior É aquelas colherzinhas De comer bolo de festa Aqui tem o equivalente Aqui tem o equivalente A uma colherzinha De café, gente É bem pouquinho mesmo, tá? Então aí a gente vai colocar aqui Na nossa garrafa Caiu para variar, né? Óbvio que ia cair E aí a gente vai agitar Mostra aqui embaixo, amor E aí a gente vai agitar Muito bem esse produto Tá, gente? Lembrando que toda aplicação De qualquer tipo de produto Deve ser feita Na sombra Ou no final do dia Tá bom, gente? Então a gente agita bastante Ele fica bem Como se fosse um café Aliás, gente Ele tem um cheirinho maravilhoso De café, tá bom? Que perguntou aqui para mim Sobre esse borrifador aqui Vocês podem ver Que isso daqui é uma garrafa pet E essa parte de cima Que eu comprei Numa casa agropecuária Aqui pertinho de casa Custou bem baratinho E eu achei bem legal Porque ele é bem resistente E para serviços pequenos Assim, ele é bem eficiente Então aí a gente vai dar um banho Nas nossas plantinhas Né? De forma geral Nós vamos molhar bem Esse substrato Não pode pôr essas plantinhas No sol Com o enraizador em cima Porque ela causa Queimaduras Tá, gente? Causa queimadura Então façam isso No final do dia E no amanhecer Vocês podem aí Tirar o excesso Borrifando água Por cima Tá? Nunca deixem As plantinhas de vocês Molhadas Com o enraizador em cima Porque a queimadura Que ela pode causar É aquela queimadura Que faz furos Nas folhas Tá bom, gente? Então tomem esse cuidado aí De deixar a sua plantinha Na sombra Ou fazer no final do dia Tá bom? Quando você estiver Fazendo a aplicação Desse enraizador Muito importante Qual que é a frequência Que eu vou fazer A aplicação Desse enraizador aqui Não é sempre Que o substrato Seca Tá, gente? É uma vez Na semana Durante Seis semanas Tá bom? É o tempo Que ela vai É... Emitir bastante Raízes E vai Às vezes eu aplico Até menos tempos Tá, gente? Dependendo Se eu vejo Que a planta Já tá com Sistema radicular bom Aqui eu já poderia Parar de aplicar Com duas semanas Né? Vocês viram aí Tem duas semanas Um pouquinho mais De duas semanas E já tem planta ali Muito bem Enraizada Então a gente faz Uma aplicação Por semana Bem abundante Dessa forma Que eu tô fazendo Líquida aqui Mas a gente tem Outra forma De fazer também Essa aplicação Do enraizador Que eu vou mostrar Agora pra vocês Aqui, gente Eu tenho Mudinhas de aurícula Tá bom São mudinhas de aurícula Elas já estão Cicatrizadinhas E nesse caso Eu quero plantar elas Já no recipiente No vaso Que elas vão ficar É muito importante Gente Pro enraizamento Das plantas Ter um bom substrato Então Se você tem dúvidas Aí como fazer Substrato Pra suculentas Eu tenho vídeo Aqui no canal Explicando Como eu faço Meu substrato Só o meu substrato Ele já garante Um enraizamento Muito bom Pras plantinhas Isso daqui Que eu faço É mais Na época De outono e inverno Quando as plantinhas Estão com Metabolismo Mais lento E aí elas precisam De uma ajudinha Pra enraizar De forma mais rápida E mais vigorosa Eu trabalho Com plantas Então pra mim O enraizamento Vigoroso E rápido É muito importante Então, gente Vocês estão vendo Aqui tem potinhos Com substrato E aqui, gente Eu tenho pó de coco Tá? Eu vou aplicar O enraizador aqui E vocês vão ver Como é que a gente Vai fazer Mas esse material Aqui Ele pode ser Pó de coco Ele pode ser Turfa Ele pode ser Carolina soil Ele pode ser Essa parte orgânica Qualquer parte orgânica Que você utilize Aí no seu substrato Você vai utilizar Ela pura Tá? Eu só não recomendo O uso de terra Vegetal Tá? Pó de coco É matéria-prima É pura A turfa É matéria-prima Pura E o carolina soil Também É um ótimo Enraizador Mas isso A gente vai usar Puro Porém Em pouca Quantidade Como eu vou mostrar Pra vocês aqui Aqui tem Aproximadamente Um litro E aí O enraizador Gente É a mesma coisa Uma colherzinha De café A gente vai aplicar Aqui Nesse pó De coco Que pode ser Turfa Que pode ser Carolina soil E vai misturar Bem Tá gente Não pode Deixar Nada acumulado Vocês não tem noção Do cheiro Desse enraizador Como ele é gostoso Gente Nossa Dá uma vontade De tomar um café Então vamos misturar Bem 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 Nossa Enraizador Aqui E a gente Vai colocar Punhadinhos Por cima Dos vasos Tá bom Um punhadinho Em cima De cada Vasinho Em cima De cada Vasinho É só Um punhadinho E aí A gente Vem com a nossa Plantinha Que já Tá cicatrizada E ó Coloca ela Aqui Tá Coloca ela Bonitinha Aqui Quando é Que eu vou Regar Isso daqui Gente Vou esperar Uns três Dias Mais ou menos Pra começar A regar E aí Vai começar A liberar O enraizador Como A turfa O pó De coco É O carolina soil Ele já Tem naturalmente Uma certa Umidade Quando a gente Coloca a plantinha Nele Ele já Começa A entregar Pra planta Os nutrientes Que tem aqui No nosso Rutex Eu vou ler Aqui pra vocês As garantias E especificações Que são os nutrientes Que tem aqui No nosso Enraizador Gente Ele vem Originalmente Nesse pacote E aqui A gente encontra 7% 7% De nitrogênio Tá bom Solúvel Em água 47% De fósforo Solúvel Em água Gente O fósforo É um nutriente Que eu falei Pra vocês Que ele Que garante Um bom Enraizamento A emissão De novos Brotos Ástes florais Flores E frutos E daí Ele tem Também Aqui 6% De potássio Solúvel Em água Em água Tá gente E aí ele tem Outras coisas Aqui Em menor Concentração Que são Só pra Dar volume Pro nosso Produto Agora eu vou mostrar Pra vocês Como é que a gente Aplica Pra emissão De novos Brotos Naqueles Caules Que a gente Cortou Que a gente Vai esperar Cicatrizar Pra daí Plantar Como a gente Acabou de fazer Com a aurícula E aqui A gente Tem os Caules Que a gente Quer que Continuem Brotando Então o que Que a gente Vai fazer Gente Garanta Que os seus Caules Já tenham Sido Hidratados Na noite Anterior Tá Eu não Vou Aplicar Nesse daqui Porque ele Tá muito Seco Já esse Daqui Ele tá Um pouquinho Mais úmido Lá dentro Então Não aplique O enraizador Na sua Planta Quando ela Estiver Muito Seca Gente Então Aquela Mesma Mistura Que a gente Fez Ali Pra aplicar Nos Bebezinhos A gente Vai Aproveitar Pra aplicar Agora Aqui No caule Tá Gente A gente Aplica Em todo Caule Na onde A gente Tem ali Os caulezinhos Onde Onde Vão Sair Novas Mudas E No Substrato Tá Bom Gente E Nesse daqui Eu vou Fazer Uma rega Primeiro Pra Depois Eu Fazer A Adubação Com Esse Fertilizante Ele 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 É Um Fertilizante Tá Gente É Que se chama Roltex Que eu já uso Faz aí Dois anos E que eu gosto Muito E aqui na minha Agila Gente Eu vou fazer O mesmo processo Que eu fiz Com as Orículas Vou colocar Num vaso Com substrato Normal E por cima Vou colocar Um punhadinho De Pó de coco Misturado Gente Queria lembrar Vocês Que além Desse Vídeo Tem vários Outros Vídeos Aqui No canal Pra você Maratonar E aprender Muitas Coisas Lá no começo Do canal Tem vídeos Muito Interessantes Que eu sugiro Que você Assista Aí Nas Playlists Do canal Se você Ainda Não se Inscreveu Aqui No nosso Canal Se inscreva Deixa O seu Like Conta Aqui Pra mim Nos comentários Se você Já conhecia O Tex E se Você Já usava Ou Se você Gostou Muito De aprender Essa nova Forma De enraizamento Vigoroso Por hoje Gente A gente Vai ficando Por aqui E fiquem Todos Com Deus Fiquem Todos Com Deus